Agora, vamos lá, o padre agora vai soltar um outro VT sobre o assunto de hoje do nosso Papo Reto. Quero que você preste atenção para a gente entender um pouquinho sobre a inteligência emocional. Veja aí. Se você pudesse, você escolheria ser ansioso, depressivo ou explosivo? Com certeza não. O problema é que às vezes isso acontece porque não conseguimos controlar nossos impulsos e sentimentos. O nosso lado emocional do cérebro funciona mais rapidamente do que o lado racional. Ou seja, enquanto estamos agindo no calor da emoção, nossa razão ainda está processando o fato e analisando. A partir do momento que começamos a perceber que somos movidos principalmente pelos sentimentos, é que vemos a necessidade de entender a inteligência emocional. O ser humano tem a possibilidade de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio. Aprender também a compreender o sentimento e o comportamento do outro. E você? Entende e sabe controlar os pilares da inteligência emocional? Preste atenção nas nossas dicas, pois o nosso papo reto já vai começar. Muito legal, minha gente. Está aí, ó. É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Essa inteligência emocional, essa... Olha só. Antes de o Padre chamar a nossa querida Meire, como sacerdote, quero dizer para vocês, lembrar para vocês uma passagem que o nosso amado Deus sempre nos ensina. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso daí merece toda uma reflexão, porque o pecado, ele atingiu os nossos afetos, atingiu o nosso modo de pensar. Por isso que o nosso emocional, ele também tem uma descarga de viver e responder o que nos acontece diante da queda do pecado também. Por isso que o Senhor fala que nós precisamos aprender a viver no Espírito Santo. Para que o nosso emocional corresponda aos pensamentos do Senhor. Quando ele falou para Pedro, Pedro, tu não pensas como Deus. Então, se nós vivemos para Deus, ele deseja que nós pensemos como ele e agimos como ele. Por isso, vamos entender agora, um pouco dentro da psicologia, um pouquinho dentro dessa dinâmica científica, o que é a inteligência emocional. Por isso, eu tenho mais uma vez a alegria de ter aqui, ela, lindinha de tudo e super inteligente, tem aí um canal maravilhoso, um site maravilhoso. É ela, a nossa querida Meire Camia, que está agora ao vivo falando com a gente. Meirinha, boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos, que saudade de vocês. Oh, minha linda, que saudade. Estamos juntos, você sempre é muito querida, muito bem-vinda aqui. Oh, Meirinha. Obrigada. Já para nós não perdermos o nosso precioso tempo, vamos falar para o nosso povo o que seria essa inteligência emocional de uma maneira bem resumida. As emoções, Padre, são as nossas energias. Tudo que mexe o nosso corpo é movimentado com base nas emoções. Então, quando a gente está com muita raiva, a raiva é uma energia que vem para os membros superiores e inferiores. É por essa razão que a gente quer chutar, jogar coisa quando a gente está com raiva, porque ela movimenta os nossos membros. Por exemplo, quando a gente está muito feliz, quando uma pessoa ganha lá o time, a pessoa pula, porque a alegria também movimenta a pessoa. O medo também faz a pessoa sair correndo, ela paralisa. E a tristeza, ela retira a energia para que a pessoa possa fazer a reflexão, no caso, muitas vezes, o luto. Então, a gente fica tristinho, fica moadinho, isso também é um mecanismo de defesa. Então, as emoções, a gente aprende que emoção é ruim, mas na verdade não é, elas são protetoras dos seres humanos. Então, nós precisamos das energias das emoções para nos proteger. O grande problema é que a gente não sabe lidar com essa energia. E essa é a grande missão espiritual, inclusive, dos seres humanos. Sabe por quê, padre? Olha só, nós seres humanos, nós somos soberanos diante da natureza. Por quê? Porque nós reunimos dentro do nosso ser, do nosso corpo, da nossa existência, os quatro elementos. Por exemplo, nós temos o ar, temos o elemento terra, a água e o fogo. Então, quando Deus cria os mares, quando Deus cria o céu, Ele está criando os elementos. A água, o ar. Então, a gente tem o ar que a gente respira através do nosso pulmão. A gente tem 75% do nosso corpo formado por água. A gente tem o elemento terra através dos minerais. Então, a gente tem magnésio, cálcio, potássio, selênio, ferro, cobre, tudo que é da terra formando o nosso corpo. E o fogo, que é o Espírito Santo, que nos dá vida, que é o elemento transformador e que mantém a nossa temperatura. Então, se você for ver, o homem, através da consciência, que seria esse elemento, esse quinto elemento, deveria dominar todos esses outros elementos. Além disso, a gente tem três cérebros. Um cérebro que a gente chama de reptiliano, que ele é responsável pelas funções de respiração e tal. O límbico, que é o cérebro dos animais, que tem as emoções. E aí a gente ganhou o córtex, que é o que nos diferencia dos animais e que é capaz de pensar. O que é inteligência emocional? É a gente usar a nossa razão, que é esse córtex, para controlar e conduzir as energias do nosso corpo, que é produzido. A gente tem que ser superior aos animais. Só que muitas vezes, padre, como a gente não... Para você poder desenvolver esse córtex, a gente precisa estudar, refletir, a gente precisa lapidar isso tudo no nosso caráter. Então, não é fácil. Não é fácil. Então, só para o pessoal de casa entender o que é inteligência emocional, imagina uma carruagem. Você tem a carruagem, que é o nosso corpo e é o cérebro mais primitivo, responsável pela respiração. Quando você dorme, ele funciona. Você tem os cavalos, que são as emoções, que puxam a carruagem. E você vai ter o cocheiro, que vai direcionar a carruagem. O ideal seria que, quando o cocheiro mandasse uma ordem, o cavalo obedecesse e fosse na mesma direção. O problema é que a gente dá uma ordem para um lado e o cavalo vai para outro. Quando acontece isso? Por exemplo, quando você diz para você mesmo, vou para a academia. Então, você deu um comando para o seu corpo. Mas seu corpo, daqui a pouco, olha o sofá e ele vai para o sofá. Ou então, você fala, não vou comer doce. E aí, você deu um comando com a cabeça, mas o teu corpo, daqui a pouco, está comendo doce. Então, ou seja, a gente não domina as nossas emoções, que são também os nossos instintos. A gente perde para eles. Então, o que é você ter a inteligência emocional? Significa você, através da consciência, dominar os seus desejos e instintos do corpo. Então, é aí que eu quero parar um pouquinho, porque nós vamos tratar isso na segunda parte da nossa conversa, que está maravilhosa, maravilhosa. Por isso que eu até lembrei, quando você estava falando, em uma passagem da palavra do nosso Deus, que diz lá, o mal que eu temo, olha isso. O mal que eu temo. Por exemplo, eu estou com tanto medo que isso me acontece. Olha o que o próprio Deus diz no Espírito. Pois é. O mal que eu temo vem me atingir. Então, a força do seu emocional, esse cocheiro que a nossa querida, nossa querida maravilhosa Meirinha está explicando, é onde tem o ponto central, que nós vamos falar já, já. Já, já, Meirinha. É, o padre está com um assunto aqui super legal com a Meire, que é muito competente. Nós amamos a Meirinha. E nós estamos falando sobre a inteligência emocional. E nós sabemos que nesse momento, esse assunto o padre trouxe, porque ele está muito avivado. Nós estamos vivendo esse momento, onde o nosso emocional está abalado, porque é muitas e muitas informações e acontecimentos dentro da nossa própria casa, que está mexendo com o nosso emocional, jogando ele a uma negatividade muito grande. E isso vem até atrapalhar, muitas vezes, a sua própria saúde, não é? Por isso, Meirinha, entendi, eu creio que o nosso povo entendeu bem a sua explicação maravilhosa, o que é essa inteligência emocional. Agora vem a pergunta mais importante e mais difícil, eu creio que sim. Como trabalhar, então, esse emocional, para que nós possamos acreditar sempre e atrair, atrair, no lado espiritual, emoções boas, circunstâncias, ou então, dentro da ciência, energia positiva, para que o mal não venha. Como trabalhar isso no nosso emocional? Vamos lá, vamos colocar a inteligência emocional na prática, eu vou dar algumas dicas bem facinhas que qualquer pessoa pode fazer em casa. Não tem outra forma a não ser através da autoconsciência, você tem que se conhecer, porque uma coisa importante, vocês entenderem, é que a emoção, ela é biológica, você não controla o surgimento das emoções. Então, você vai gostar ou não gostar de algumas pessoas, simplesmente porque acontece de você não gostar, entende? Você não controla isso, você não controla, por exemplo, o amor que você vai sentir por alguém, você vai se apaixonar por fulano, ciclano, não, você não controla isso. A raiva também, ela aparece em você, você não controla isso, então, isso é importante. Ou seja, as emoções, elas vão acontecer. O que você pode controlar? Não controla o surgimento, mas você controla o seu comportamento. Então, a sua ação, você tem controle. Então, o que é a inteligência emocional? É você pegar essa energia, canalizar para algo positivo. Então, pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas são muito realizadoras, são aquelas pessoas que tudo que elas se propõem a fazer, ela consegue fazer, porque ela direciona, ela não perde tempo jogando a energia para tudo quanto é lado. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, entenda que cada emoção, quando você se propõe a desenvolver inteligência emocional, você está desenvolvendo uma virtude. Então, por exemplo, se você controla a raiva, a pessoa que não tem inteligência emocional, primeiro ela ataca e depois ela pensa. Primeiro ela xinga e depois ela pensa. Então, ela é dominada pelo instinto. Então, a pessoa, quando ela começa a desenvolver a inteligência emocional, ela vai trabalhar a virtude, por exemplo, da humildade. Porque muitas vezes a gente se coloca com raiva numa discussão por orgulho. Então, eu quero estar certa a todo custo. E me coloco em umas discussões que não tem sentido nenhum, não vou agregar nada na minha vida, mas porque eu quero estar certa até o final, porque é meu orgulho e minha vaidade que me colocam naquela situação. Então, quando eu paro para pensar assim, será que vale a pena eu ficar nessa discussão? Isso vai melhorar a minha vida? Vai agregar na minha vida? Quando eu digo não, eu apazigo aquilo e começo a trabalhar o quê? A minha humildade. Então, eu rebaixo o meu orgulho e começo a trabalhar a minha humildade, a minha paciência, a minha tolerância. E a minha negociação, a minha capacidade de negociação. Por exemplo, quando você se propõe a desenvolver a habilidade para dominar o medo, o que você está desenvolvendo? A coragem, a iniciativa, a tua criatividade. Quando você se propõe a trabalhar a emoção da tristeza, por exemplo, então, aquela pessoa que tudo é triste, tudo ela reclama, a vida é ruim, a vida é cinza. Quando ela se propõe a trabalhar essa tristeza de uma forma mais positiva, ela está trabalhando o enfrentamento da vida, a autoconfiança, a coragem. Então, todas as emoções, mesmo a alegria, tem gente que é alegre demais, sabe aquela coisa meio bobona? Que a alegria o tempo todo não é saudável, é fuga de realidade. Então, essa pessoa que começa a trabalhar o momento certo da alegria, ela vai trabalhar a disciplina, o compromisso com seus propósitos, porque a pessoa, padre, que é viciada em alegria, e todas as emoções viciam, viu? Então, a pessoa que só quer o oba-oba, ela acaba sendo muito displicente com a vida. Ela é hedonista, ela quer o prazer agora, a todo custo, e que se lasque todo mundo. Então, ela não é muito responsável. Então, todas as emoções, quando elas são muito exageradas, elas sempre vão trabalhar o quê? A emoção é ligada ao corpo, e toda vez que você está ligada a esses desejos do corpo, você vai trabalhar vícios. Então, os desejos, se você toda hora atende aos desejos, isso vai virar um comportamento vicioso. Você é dominado pelo desejo. Então, lembra que você precisa trabalhar comportamentos virtuosos. Então, toda vez que você atende à vontade divina, você está trabalhando as suas virtudes. Então, como que você faz? Você vai pegar um caneta e papel, você vai anotar os comportamentos que te causam malefício. Então, por exemplo, você é o quê? Nervosinho? Toda hora você discute? Você tem o quê? Muito medo? Você tem euforia demais? Então, qual que é a emoção que mais predomina a tua vida, tá? Que mais controla a tua vida? Depois você vai escrever e pensar quais são as situações onde ela dispara. Então, todo mundo tem um gatilho que dispara uma série de comportamentos que depois você não tem controle, tá? Então, por exemplo, o nervosinho, quando alguém fecha o carro dele, ele já pronto, já começa a xingar, já vai atrás. Então, ele nem percebe que ele já está fazendo isso, mas deu gatilho e o comportamento foi. Então, perceba qual é o seu gatilho. Terceiro ponto é você começar a pensar de que forma você pode impedir os gatilhos. Como você pode se proteger e desviar a atenção e aquela energia para uma coisa mais produtiva. Ao invés de você sair correndo atrás do cara para buzinar, para xingar e tudo mais, pega aquela energia e coloca para um projeto. É a mesma energia, só que aplicada para uma coisa boa. E, por fim, você vai fazer essa listinha de quantas virtudes você pode trabalhar quando você decide eliminar aquele comportamento negativo, que é só a manifestação da energia das emoções, e trabalhar as virtudes relacionadas a eles. Quer dizer, se eu deixo de entrar na discussão, qual é a virtude que eu preciso desenvolver? Entendeu? Então, quando a gente faz esse trabalhinho, que é bastante, né, padre? A gente consegue se desenvolver melhor e sermos seres humanos melhores. Olha só, a gente está trabalhando não só uma qualidade de vida para nós, para as pessoas que nos cercam, e também a nossa evolução espiritual. Então, gente, é isso. Evolução espiritual não é você ficar rezando o dia inteiro. Evolução espiritual se dá no dia a dia. Perfeito. No trato com as pessoas, entendeu? É quando alguém vem, chuta a nossa canela, e a gente, com muita paciência e discernimento, a gente pensa de que forma eu vou reagir. É ali que você vai ver sua paciência, sua tolerância, sua humildade, essas virtudes todas, né, padre? Perfeito. Olha, Meirinha, parabéns pelas suas explicações. Você deu vários atalhos que podem ajudar muitas pessoas a fazer todo um trabalho agora para se autoconhecer, que isso é muito importante para você tratar. E você vê que não é fácil. Não, não é fácil. E outra, é tão importante esse trabalho, padre, que nenhum dinheiro compra. Não. Então, não adianta, ninguém vai fazer isso por você. Pois é, uma coisa sempre, ela é muito esclarecedora. No meio de tudo isso, foi como eu coloquei no início, né, com muita humildade, eu falo isso. Tudo isso porque o pecado, ora, eu falo pela fé, ele quebrou. Ele quebrou o quê? Essa permanência com o perfeito, que é Deus. Estou falando da espiritualidade. Então, nós ficamos meio que mancos, carcomidos. Então, para a gente equilibrar os nossos pensamentos, que na verdade são os pensamentos certos, que é em Deus, precisamos fazer esses exercícios, precisamos orar, e precisamos treinar isso no dia a dia. Você falou da oração. Isso, treinar. A oração é importante para a gente repetir. É, mas se a gente entender a oração, ela tem um início verbal, e a oração continua na ação. Por isso, fala, agora eu vou agir naquilo que eu estou me propondo, na minha fé, ao equilíbrio da verdade. Então, é isso aí. Meirinha, ó, beijão para você. Eu quero convidar o pessoal, espera um pouquinho, eu quero convidar o pessoal para participar de um aulão pelo Simpla, no dia 20 de maio, sobre poder pessoal. Então, você que está aí com baixa autoconfiança, baixa autoestima, e precisa trabalhar o seu poder pessoal, vem com a gente dia 20 de maio, pelo Simpla. E entra também lá no meu Instagram, Meirica Mia, no meu YouTube, Meirica Mia, e lá tem o link direitinho para poder comprar os ingressos. Maravilha, Meirinha. Você é maravilhosa. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.